Já é tradição, a noite de sábado do Abril Pro Rock é sempre dedicada aos shows pesados dos mais diversos estilos. E no dia de hoje, os destaques foram os shows do Sepultura, Mark Ramone tocando com Tequila Baby, Ratos e Porão e Cosos. Confira como foi. Estamos aqui com o Cosos, banda com mais de 20 anos de carreira, uma verdadeira instituição do Thresh Metal Nacional. E aí Dick, beleza? Beleza. Estou para a última vez que vocês tinham tocado em Recife. A gente tocou em Recife em 2001. Como é que você viu a recepção do público hoje? Porra, a rapaziada está aí para atirar o Capetã do corpo, né, mano? Está brava aí. Você passou um tempo fora do Cosos, né? E voltou aí. Como é que é estar na estrada com a galera? Ah, é bom demais. Eu fiquei praticamente 10 anos treinando arte marcial. Aí toquei em outras bandas e agora os caras me convidaram de novo. Porra, foi um prazer, cara. Tocar com os caras é show de bola. Como é que é tocar para essa galera, bicho, do Recife? Pô, é sempre bom, velho. Há muitos anos que eu toco em Recife, toda vez a recepção é do cacete. Molequeiro é foda, bicho. E essa história de que Recife tem uma das melhores rodas de fogo do mundo. Eu sou de São Paulo e São Paulo não faz rodas. Os caras não sabem que não tem a moral. Ele não fica se batendo que ele é tonto. E aqui em Recife, meu nego faz rodas que ele faz até venda. Qual é que são os próximos passos agora do rádio? Amanhã é Salvador, depois nós vamos para Roma e tocando lá no Sport Flanestino, no Sport Ferendão, lá que faz 25 anos. Vamos para Espanha, toca lá no Vinha Rock, lá com o Soulfly. E em Portugal é festa de 25 anos do rádio. Aproveitando que estamos na noite dos sons pesados do Abril para o Rock, lançamos uma questão. Como é que um estilo como o metal, que não toca em rádio, não frequenta capas de revistas e jornais badalados, mantém um público tão fiel? Porque a gente é uma família, velho. Tipo, são poucas pessoas e a gente tudo isso se conhece. É massa, né? O público vai dar o melhor, velho. Ou você gosta ou você gosta, entendeu? Não vem esse papo de onda, moda. Não precisa dessas grandes mídias, porque o Heavy Metal tem a própria mídia dele. Eu tenho as revistas, os programas de TV, programas de rádio voltado a metal. Na real é um estilo de vida, ó. E aí Andrés, como é que é sair dessa turnê na Europa e chegar aqui e tocar no Recife para essa galera? Ah, meu, muito bom, cara. Acho que nós tocamos no Brasil com o David Roth, né? Depois fomos para a Europa, fizemos vários shows ali, fomos para os Estados Unidos. E agora voltamos para o Brasil aqui no Abril para o Rock. Acho que toda a experiência que a gente teve na Europa de tocar todos os dias e tudo mais, trazer aqui para o festival foi espetacular, né? Eu queria saber, reza uma lenda que o seu primeiro show no Sepultura foi em Pernambuco, Caruaru. Isso é verdade? Verdade, verdade, verdade verdadeira. Pô, foi em 87, pegamos ônibus em Belo Horizonte, 48 horas de ida, 48 de volta, Old 8. E, pô, chegamos lá, não tinha PA, não tinha palco, não tinha nada. Mas de alguma forma o show aconteceu. E foi histórico, ainda tem até o cassete, até hoje, gravado do show. Tocamos muita coisa de esquizofrenia que não tinha nem saído ainda. As coisas do Morbid Vision, os covers do Destruction e tudo. Pô, maravilhoso. Aquilo é inesquecível. Música 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 Obrigado! Obrigado! Obrigado!